Está no ar mais um antenados na geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua vida, que o Deus de toda graça possa nesse dia te abençoar, te agraciar, te enriquecer, abrir as portas para você, te dar saúde, essa é minha oração para a sua vida. Muito bem, hoje no antenados na geral, vamos falar sobre usos, costumes e doutrina. Para participar do debate do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Nova Canaã para as Nações, Edson Thomas, bem-vindo ao antenados na geral. É um prazer estar aqui no antenados na geral e eu quero dizer para o pastor Pablo que esse tema é um tema que a gente poderia até botar ele na caverna, mas ele está sempre saindo. Ele também que é pastor na Assembleia de Deus Ministério de Campinho, Adriano Rocha, bem-vindo ao antenados na geral. Graças a Deus, amigos e irmãos, você de casa aí, realmente será um momento muito edificante, como eu sempre digo, a gente vem aqui para edificar e ajudar a sua edificação aí em casa, Deus abençoe vocês. E ele também que é pastor auxiliar na DEVEC, dirigente da filial DEVEC Parating Vista Alegre Jonas Almeida, bem-vindo antenados na geral. Amém, que prazer estar aqui novamente, sempre uma benção estar aqui. Espero que esse debate possa abençoar quem está nos assistindo, porque a gente que já tem um tempo na igreja é tranquilo para a gente, mas sempre tem gente nova chegando e não sabe muito bem como é que são as coisas. Espero tentar ajudar aqui. Ele também, que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Já mandar um beijo para a Igreja Congregacional. Estive lá pregando, povo muito carinhoso. Está aqui o pastor da igreja, Brás Cláudio. Obrigado aí, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém. O povo já está com saudade, né? Já é de casa. Graças e paz a todos. Eu tenho certeza que esse programa vai ser bem abençoador. É um tema que realmente já era para a gente ter virado a página, mas sempre volta, né? E eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai aprender um pouco nessa tarde. Muito bem. Um dos assuntos mais polêmicos da igreja é a questão de usos e costumes atrelado a doutrina de cada igreja. O pode, não pode, sempre causou discussões nas escolas bíblicas, nas rodas até de bate-papos, pós-cultos e no dia a dia também. Afinal, como devemos lidar com a questão com o uso de bermuda, boné dentro dos cultos? Ou estilo até de músicas diferentes, músicas diferentes, festas temáticas, como dentro da nossa programação. Hoje, então, no Antenados, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pastor, vou começar aqui pelo Pastor Edson. O que você acha de, no meio do culto, pessoas irem tatuadas com boné, com bermuda, com brinco? Será que isso tem uma influência no culto? É algo ético ou não é? É moral ou não é? Isso atrapalha? O que você acha em relação a esses usos e costumes? A Bíblia Sagrada, ela diz que nós devemos obedecer com amor a forma de doutrina que é ensinada. Cada igreja tem uma forma de doutrina. A doutrina, cada igreja tem uma forma. Eu não sou contra ser uma pessoa, na igreja dela, tem uma igreja por aí que diz que o púlpito dela é uma pancha de surf. Eu não sei, mas eu digo assim. Depende disso aí, Pablo. Lá na nossa igreja, eu falo assim, a salvação é de graça, a manutenção é que é cara. Porque para a gente, mas Jesus pagou um preço. Então, eu digo assim, Pastor Pablo, eu não sou contra se na igreja, não sei o nome da igreja que a pessoa vai, porque a forma de doutrina daquela igreja é aquela, eu não estou lá, porque eu me converti numa igreja batista. Hoje, eu sou pastor presidente do Assembleia de Deus. E quando eu, numa igreja batista, eu fico convidado para pregar, eu botei um terno que eu nunca tinha botado um terno. Quando eu botei o terno, num domingo, saí pela rua, num ônibus, na rua, as pessoas para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Eu extraí aquilo, mas era roupa. Hoje, Pastor Pablo, eu prego Jesus com o meu falar, com o meu testemunho e com a minha roupa. Você vê algumas passagens na Bíblia, por exemplo, quando o profeta Elias parou os mensageiros de Acasias, que ele se desviou, o rei falou assim, os homens voltaram rápido, um homem não só, eu conto, como é que era o homem? Como era o traje? Ah, ele vestia a roupa, esse daí é o profeta Elias. Então, querendo ou não, a minha roupa pode me identificar como cristão. Eu já viajei pela Marinha, teve uma vez que eu estava na Argentina, e eu estava na loja com um colega meu, aí daqui a pouco alguém na loja, Hebreia, 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 eu falei, o que é isso? Tem uma Hebreia ali. É uma roupa toda colorida. Então, eu estou dizendo aqui assim, muitas das vezes, você que a tua roupa, você pode ser identificado. Você vê que quando aquela mulher, Tamar, quis arrumar o fogo, não cumpriu o voto, ela trocou de roupa, Verão. Botou uma roupa de prostituta, que ele pensou que era prostituta, né? Ele dançou. Mas eu não estou dizendo aqui assim, eu acho que a nossa roupa, eu costumo dizer o seguinte, eu sou militar, fui militar, estou na reserva, mas se eu for em Brasília para falar com o presidente Temer, eu tenho certeza, se eu for de bermuda, de chinelo, não vou conseguir entrar. Agora, eu já passei por experiência, pastor Pablo, em igreja, que eu costumo dizer, quem está na frente é uma vitrine. A Bíblia fala assim, produzia conforme a sua espécie. Então, eu vou produzir conforme a minha espécie. Então, eu tinha uma varoa, que ela uma vez foi para a igreja de Tomara que cai, e de uma bermudinha, e cheia de criança. Aí eu falei para ela assim, fulana, você está na vitrine. Aí ela falou aqui assim, olha, eu não gosto disso, quem usa essa velha é velha, porque a grande confusão na igreja hoje é que tem irmãos e idosos, eu pastorei uma igreja que é o terceiro domingo agora, eu vou para Carapibus. A igreja lá, os irmãos vêm a cavalo, ainda tem aqueles irmãos que usam chapéu. Lá o culto não começa, nós abrimos esse culto. Então, se eu chegar lá, varão, falar assim, olha, mudou, mudou o bolo, eu vou matar, varão. Então, eu tenho que ser temperado, porque o problema na igreja hoje é que hoje, o ancião, o ancião não respeita o jovem, e o jovem acha que não respeita. Agora, o que está faltando? Isso é a pentecoste, mano. Porque no pentecoste, os moços, os jovens terão visões só. Então, o que está faltando hoje é o derrama do Espírito Santo sobre a igreja para acabar com isso. Boa. Pastor Jonas, hein, pastor Jonas? Porque o jovem e o ancião não podem dar junto. No pentecoste, chapolim, tem Deus que entrega de chapolim, viu? Cara, se veste de chapolim, se veste de longa-garanha. Eu costumo dizer, dentro dessa visão do pentecoste, eu falo assim, o ancião tem um sonho e o jovem realiza, mano. Pronto. Vamos lá. Eu acredito que a porta continua estreita, sendo que... Ela não alterou a medida. Continua sendo estreita, sendo que eu preciso avaliar o que é cultural, eu preciso avaliar o que está na Bíblia, eu preciso avaliar o contexto, por exemplo, uma igreja no sul, as pessoas tendem a se vestir de uma forma... Por exemplo, eu estava ouvindo alguém dizer sobre, por exemplo, o jeans. O jeans não tem nada a ver com o país tropical que é o nosso, veio dos Estados Unidos e veio para cá e virou moda. A gente, com calor, hoje em dia usa jeans. Então, assim, eu não estou falando que é pecado e tal, nada disso. A gente precisa se contextualizar. Por exemplo, falou de tatuado. O cara fez uma tatuagem e agora, ele não pode aceitar Jesus? Ele não pode mais vir à igreja? Ele não pode mais se converter? Não, proibido tatuados na porta. Eu não concordo com isso. Eu também, eu gosto muito dessas diferentes vertentes de igreja. Mesmo que eu não consiga me encaixar nelas, tem sempre alguém conseguindo se encaixar. Eu só não gosto quando fere a Bíblia, quando fere a doutrina, quando fere a palavra. Pode vir de qualquer jeito, vem com uma roupa de qualquer jeito, isso aí é um perigo. Se aquele costume, entre aspas, te faz pecar, eu já acho que isso tem que ser colocado de lado. Aí já não é Deus nesse negócio. E onde é que surgiu os costumes? De onde que surgiu os costumes? Porque, assim, o costume surgiu de algum lugar, de alguma cultura, de algum líder, de alguém que determinou. Então, como é que a gente faz para saber se aquele costume é um costume bíblico? Porque, senão, a gente está condenando uma coisa que Deus não está condenando, que acontece isso também. É interessante que a maioria dos costumes tem a ver com o local. As mulheres usam véu. Aquele local que o apóstolo Paulo diz que as mulheres tinham que ter os cabelos ali crescidos ou, se não, usaram o véu. Naquele local ali, a mulher que cortava o cabelo era vista como uma prostituta. Só que Paulo escreve dessa maneira veemente somente para aquela localidade. Ou seja, tudo indica que em outros locais não era visto daquela forma. Então, aqui no Brasil, há anos atrás, era costume o homem usar chapéu e a mulher também. E, de repente, passou o tempo e hoje só usa um boné no máximo, mas não é tão usado. Então, os costumes passam com o tempo. Interessante. A questão é essa. Até o próprio terno é uma herança americana. Exatamente. Porque chegaram aqui pregando os de terno, então começou aquela tradição. É importante a gente saber o que é costume e o que é doutrina bíblica. E roupa do crente é testemunho, não é? É. Porque, olha só. Principalmente. Porque uma doutrina bíblica, por exemplo, a obra da regeneração, a nossa justificação pela fé, isso é desde quando Romanos foi escrito. Ou antes, na verdade, até antes. Então, as doutrinas bíblicas vão continuar até o fim. Agora, costume. Alguém pode proibir o uso da televisão. Daqui a pouco ele morre, aí aquele costume dele, aquilo passa. Por exemplo, a igreja que as mulheres têm que usar aquele roupão. Exatamente. Então, a questão é o seguinte, tá? Se o tempo conseguiu mudar, era um costume. Mas se permaneceu aquela doutrina, né? É porque aquilo realmente é a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa valorizar sempre mais a palavra do que costume. Porque os judeus já faziam isso, né? Eles acrescentaram tantos costumes que Jesus chegou a dizer para eles o seguinte, vocês não entram e nem deixa os outros entrar. É, o que me preocupa são os extremos. O ascetismo, os judaizantes que estão por aí, apesar de Paulo ter escrito sobre o assunto, e outros apóstolos. Lá, os Colossenses, no capítulo 2, há tanto tempo atrás, ainda hoje tem. Muita gente entrando pelo caminho do ascetismo, dos judaizantes, assim aqui, os judaizantes. Isso é preocupante. Mas também o que me preocupa é o outro extremo. São os legalistas, que abrem a porta de uma forma tão larga, que o pecado acaba entrando do modo ainda sorrateiro e destrói, de dentro para fora. A nossa luta ainda continua contra aquilo que é contra a lei do Senhor. Eu gosto muito de um texto bíblico que eu estava lendo sobre isso, quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 10, verso 32, ele diz o seguinte, não se tornem motivo de tropeço para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Então, a gente tem que entender que nós temos uma maneira de se vestir adequada. Vamos ser sinceros? Nós, homens, sabemos que a roupa que não cabe a nós, como cristãos. As mulheres sabem, principalmente as mulheres, que no se falar de vestir aflinge mais as irmãs, porque a área da sensualidade... Mais ou menos, tem homem andando com calcinha apertadinha. Que eu fico pensando como o cara botou aquela calça, ele deve ter pulado de paraquedas e caiu nela. Já foi mais para as mulheres. Então, a gente sabe muito bem o que é sensual hoje. A gente sabe muito bem o que cabe ao servo e à serva do Senhor. Então, a minha preocupação é os extremos. Cuidado com o ascetismo, cuidado com os judaizantes que ainda pairam sobre a igreja de Cristo hoje. Nós somos libertos pelo Senhor e convém a nós viver a lei do Senhor. E ela é clara. Paulo, então, falou um ou dois dias... Nós temos inúmeros versículos bíblicos que o próprio Paulo diz que a mulher de Deus tem que se portar de modo decente, não com muita trança, nem com muita joia. Então, o Espírito de Deus é fiel para discernir a Sagrada Escritura ao coração do crente. Então, cuidado só com os extremos. O ascetismo, o judaizante e o legalismo. A porta ainda é estreita, a gente ama a palavra e ela ainda nos ensina de que maneira se vestir, de que modo se portar, que costume convém à igreja e o que não convém. Porque o costume vem de modo regional, de etnias... E o costume, quando dura muito tempo, se torna tradição. Isso, tradição. Tem outro lado também. Não necessariamente a Bíblia, mas se torna tradição. O Adriano tocou ali no Colossenses 2, que fala sobre isso, sobre legalismo, ascetismo. Até Paulo fala em Timóteo também. Timóteo 4, 4, ali, falando sobre alimento. Que, às vezes, acontece. Aquele que diz que não pode comer, ele fala até no início do versículo que é doutrina do demônio. Sendo que tudo que Deus criou é bom e tudo é santificado pelas ações de graça, Paulo vai falando. Agora, se não existe essa proibição de alimento, por exemplo, tem um alimento ali, uma maçã, uma banana, um suco, debaixo da cruzilhada, uma macumba que fizeram ali. Eu posso comer? Paulo diz que tudo é santificado pelas ações de graça. E aí? Será que eu posso, Edson? Se estiver no deserto, só tiver aquela, vai não. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Não tem problema algum, né? Porque, às vezes, eu vejo alguns clientes que estão com medo, estão repreendendo, estão amarrados, dá licença, o cara pede dar licença para passar. Mas é isso. Se a Bíblia diz que... Às vezes, eu paro para almoçar na rua. Quando eu estou com o prato, eu olho aqui assim, tem um gadareno lá em cima. Eu falo, Jesus, agora o prato está aqui, abençoa e eu pego. Agora, pastor, eu queria fazer uma pergunta do senhor aqui. Dentro do seu folo da roupa, as forças armadas. Eu, por exemplo, eu passei pela Força Aérea Brasileira, cheguei quase a entrar no bombeiro, depois fui para a Marinha de Gola e fui para os fuzileiros. Fuzileiro naval tem quatro tipos de farda. As forças militares, as armadas, cada uma delas tem uma farda. Aeronáutico azul, o exército verde-oliva, a Marinha, o branco, os fuzileiros, o CAQ e o exército de Deus? Como vai ser a farda dele? E o exército de Deus? Porque nós somos o exército. A Bíblia fala lá que é um exército com bandeira. Então, eu digo assim, eu acho que hoje, eu aprecio as igrejas, tem algumas igrejas que você vê na porta aí, as irmãzinhas com um... Eu acho bonito. Eu acho bonito quando você vê todo mundo. Eu acho que a diferença é... É o bom custo. É o bom custo. É o bom custo. Vamos lá, mas peraí. Eu acho que a diferença... Que aí você centraliza a igreja. Mas pastor, eu acho que a única diferença que eu enxergo nisso é... Para um fuzileiro, para isso, ele está fazendo aquilo ali para agradar o patrão dele. Nós não somos apenas servos, nós somos filhos. Então, assim, eu acho que tem uma... Eu não posso também colocar o meu relacionamento com Deus de uma forma tão distante assim. É que a igreja não, que eu vou falar como um exército de Deus. Sim, sim. Mas eu não posso colocar uma forma... Como se a forma de eu me vestir... Não, é claro. No caso, se estiver decente, é claro, vai influenciar em alguma coisa quando Deus olha para mim. Eu acho que não. Porque Deus nos vê. Eu tenho um pastor amigo que ele foi batizado na expedição tomando banho. E aí? Como é que o religioso explica isso? Não explica. E tem questão de cultura também, porque na Escócia tem homem que anda de saia. Na Angola... Isso é índio, algumas tribos. Tem na boca e anda de moldada. Cada um tem um costume, nós temos que respeitar. E quando você fere isso em lugar diferente, você acaba tocando. A doutrina fala de sensualidade. O profeta Zéquiel viu água no pé, viu água no joelho, viu água no lombo, viu água que pode se passar na... Para mim, tem igreja que ela quer um tipo de costume que é água no pé, vai para lá. Tem igreja que quer... Agora, eu não posso. Eu, por exemplo, quando eu, como batista, fui numa vigília na sabedoria de Deus, mas quando eu cheguei lá, era uma gritaria danada. E na minha igreja, não tinha esse costume. Aí, o que me convidou, falou assim, o que está havendo? Eu nunca vi isso. Ele falou assim, a gente é um pentecostal, aqui é um povo barulhento. Ultra pentecostal. Aí, aqui você não é proibido, dá um glória, você vem no Maracanã, só fala gol, todo mundo grita. Eu falei, já que é aqui, é o glória. Eu entrei. Eu entrei. Eu vou precisar para um break, um rápido intervalo. Você que está gostando, aprendendo, não saia daí. Antenados vai, mas volta já, já. Nem sei. Estamos de volta aqui para o segundo bloco Antenados na geral, falando sobre usos e costumes. Lembrando que você pode participar conosco, anotando nosso telefone, enviando temas, perguntas, sugerindo o que você quiser que nós vamos abordar aqui no Antenados na geral. Temos um canal no YouTube para você rever esse programa. Temos uma página no Facebook para você participar, curtir, dar um joinha, compartilhar. É importante a sua participação. Muito bem, pastor. A gente falou aqui um pouquinho sobre legalismo. O perigo do legalismo é quando coloca as regras, os costumes como essencial para a salvação. Aí você anula a cruz de Cristo. Esse é o grande perigo do legalismo, você tirar a suficiência do sacrifício de Jesus. Então, quais costumes, quando que o costume, quando que as práticas cerimoniais se tornam um pecado na vida da igreja? Quando que os costumes e os usos e os costumes se tornam um pecado? Exatamente quando ele acha que isso é suficiente. Teve alguns anos atrás, ele acha que... Sem isso não é a salvação. Não, o estereótipo é suficiente, porque ele chega a um ponto que ele acha que... Em algum momento ele começa a achar, olha, eu preciso ser santo, mas eu preciso também demonstrar que sou santo. É igual aquela história, não adianta ser honesto, tem que parecer honesto. Ele começa assim, só que chega uma hora que ele apenas começa a parecer. Teve uma... Há muito tempo atrás, isso repercutiu, há alguns anos atrás, uma novela que veio aí e até alguns acharam que era pejorativo a igreja, que a atriz se vestia como uma... de saião, de manga longa e tal, e aprontava. Só que isso, em alguma forma, nos faz refletir, porque todo mundo olhava para ele e falava não, é certinho, é tudo bem, só que por trás não era nada daquilo. Então, assim, eu acredito que vai muito além com a forma que você se apresenta, com a forma que você se mostra. Claro, o que faz de você estar sendo santo ou não é a tua intenção. A gente estava falando aqui no intervalo e é algo que a gente precisa trazer para cá, para o programa. Qual a intenção da pessoa se vestir? Às vezes, a pessoa está com uma saia longa, mas a intenção dela no olhar é diferente, na forma que fala é diferente. Ele está vestido perfeito, só que quando ele fala, ele abre a boca, você percebe que não é bem assim. Então, a gente precisa tomar um cuidado também com isso, não só a vestimenta. A doutrina, ela produz o bom costume. A boa doutrina. A boa doutrina, a doutrina bíblica, ela produz o bom costume. Assim como o Lutero chegou a dizer que falando sobre fé, ele faz um comentário muito interessante, porque a fé geluína, ela vai produzir obras como consequência. Então, a doutrina, se você aprendeu que a doutrina, por exemplo, diz que você deve andar decentemente, então, essa é a essência. Então, você vai pensar de uma maneira mais ampla. Agora, se a gente criar simplesmente um padrão de costume... O padrão é decência. O padrão é exatamente... É o padrão. A doutrina é a decência, né? Por quê? Você cria o padrão lá, por exemplo, vamos falar de roupa. As essências têm os gostos. Vamos falar de roupa. Criou o padrão saia. Aí, as saias vão encolhendo. A pessoa atendeu o padrão, mas ela tem saias muito mais sensuais do que calça, né? Então, assim, por isso que a Bíblia é boa. O tempo vai passando, né? A palavra de Deus, você pode pegá-la em qualquer tempo. O costume, com o passar do tempo, daqui a pouco, você já tem que mudar. E eu acho também, Bispo Brásio, eu acho também que existem pessoas que precisam estar debaixo de um peso maior. Tem até um grande cantor que tinha saído de uma igreja que tinha um rigor maior e ele está voltando para essa igreja porque ele falou assim, lá fora eu não consegui. É melhor ficar aqui mesmo com esse peso do que ficar lá fora. Se conseguir mudar a forma e preservar a essência, né? O pastor Pablo esteve pregando lá na igreja. Aí os adolescentes colocaram um barril e uma prancha. Aí, interessante, até no final do culto eu disse o seguinte, muitos vieram, vem um surfista aí pregar e o pastor Pablo pregou uma palavra que impactou o não crente e ficou ali sacudido pela palavra. A palavra que foi pregada. Então, às vezes, você muda a forma para preservar a essência. Existem tantos produtos que a gente consome hoje que mudaram forma, né? Tem outros que se mantém, né? O polvilho antisséptico, né? Quantas formas, né? Mas aí a essência, o que ele faz, tem... Então, a Bíblia é que precisa ser mantida. E a gente precisa ter bom senso. Tem algumas tradições, por exemplo, o casamento. Está na Bíblia, como doutrina, o cerimonial do casamento? dizendo que tem que entrar as daminhas, depois entrar, sei lá, o noivo, entrar no... Não tem aqui. Não tem. O cerimonial não tem. Mas é um bom costume? É uma boa tradição? Eu acho que sim. Para a Igreja Católica, o casamento é sacramento. Essa é uma origem católica. Mas é um bom costume. Mas por que mudar? Por que mudar uma boa... Nesse bom costume? Por que mudar? Eu estou falando do cerimonial. Por que mudar? Falar, não, não vamos mais ter cerimonial porque não tem na Bíblia um cerimonial nesse modelo. É um bom costume. No que está ferindo a palavra? E o que está ferindo? Não está ferindo. Então, eu acho que é o seguinte, chegar também da noite para o dia e começar a querer tirar todos os bons costumes porque diz que não está na Bíblia, eu acho que isso aí seria imaturidade. Eu vou falar aqui em parábola. Mas eu vi um pastor falar assim, a gente tinha que ter a organização que tem uma igreja tal, a coragem de pedir que tem a igreja tal, a vontade de jejuar e pagar voto que nem outra tal. Ele fez uma citação de várias igrejas e procurou tirar um pouquinho de cada uma e aplicar. Que, no geral, nós formamos o corpo de Cristo. Agora, o que eu acho quanto ao costume, tem pessoas que, infelizmente, numa doutrina, num costume, ele aperta tanta porta do céu que nem ele consegue passar. É o que Jesus falou. Dizem, vocês não querem entrar e não querem deixar ninguém. E o Salomão falou assim, não queira ser completamente santo, nem ímpio, senão temperado. Nós temos que ser temperados à medida certa. Eu vi, eu estou participando da escola bíblica, que o irmão pregando sobre o homem que media mil, mil, ele falou assim, Deus tem uma medida para cada um de nós. Tem gente que quer botar alguém em outra medida, e não é Deus, a fé que tu tens, tenhas para ti mesmo, Paulo fala em Romanos. É, e bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprovou, esse é forte. É, tá lá, Romanos, se não me engano, 14 e 22. Tente o fé, atente mesmo, então bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. Então, muitas das vezes, você pode estar provando um álbum, que alguém está, vou dar um exemplo aqui de um costume de louvor. Moisés estava lá no monte com Josué pegando o mandamento. Lá embaixo, com Arão, o pessoal fazia uma festa. Josué ouviu, falou assim, Araliro, lá no Arraial, Moisés ouviu, não é de Vitoriosa. Isso aí não é, você vê o discernimento que Moisés tinha só em ouvir, e você vê quando Moisés desceu, um bezerro estava no altar e o irmão de Moisés falou assim, festa do Senhor. As pessoas nuas se despindam, Moisés foi preciso, 11 tribos estavam ali, Moisés colocou. Óscuto do Santo. É, Moisés se colocou na porta, Moisés se colocou na porta e falou assim, quem é do Senhor para cá? Só veio uma tribo, 11, o bezerro e o papo. Então, nós temos que ver hoje em dia nessa questão, porque às vezes, hoje em dia, as pessoas estão indo com a maioria, mano. Todo mundo faz, 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 eu, por exemplo, eu não sou contra, ou melhor, eu não posso materializar a fé. Você sabe que hoje em dia, por incrível, tem pessoa que diz que a água é milagrosa, não é mais Jesus, mano. E todo mundo faz isso. Amado, ponto de contato. Aí eu falo assim, varão de Deus, olha só, eu fico com a espada, mano. Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeu, sabendo de quem você tem aprendido. Eles vão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então, o crente, sai igreja, sai igreja, não tiver pique, varão. A Ruth, a moabita, ela saiu de Moab para ir para Belém. Mas quando ela vinha andando, a Orpha deu um beijinho e foi embora, botou para a Moab. Aí a Noemi, vai com ela, teu Deus, é meu Deus, para onde você foi, então, a igreja, ela tem que ter fincagem, não pode ir com as outras. Porque se a gente for ir para as outras, daqui a pouco, Jesus vem buscar uma noiva, uma. Salomão fala assim, 70 sós concubina, 80, mas ele fala assim, uma é minha pomba, uma é a minha imaculada. Então, hoje, ninguém quer ser um, todo mundo quer ser mais um. Isso, dando uma definiçãozinha rápida, bem ligeira, bem superficial, doutrina são ensinamentos normativos, não se mexe, não tem como tirar. O Senhor passou aos apóstolos e os apóstolos, de maneira ainda mais larga, passaram a nós. Não tem como mexer, doutrina ensina os normativos, é aquilo ali, é a lei do Senhor, que convém à igreja, a santa, a pomba do Senhor. Já os usos e costumes, eles derivam de onde? De etnias, regiões, etariedade, religiosos, fanáticos. Algumas visões, dizem que teve uma visão? Isso, fanáticos, ignorantes na fé, e vem tudo isso aí. Só que tem bons costumes, que mesmo a Bíblia não os apontando, são bons costumes. Aí o Bispo Braz, ele me alertou para algo muito interessante, por isso que eu digo, toda vez que eu venho aqui, eu me edifico, e creio que coopero para a edificação de alguém. Entenda que a gente também, pô, não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, então vamos condenar. Não, se é um costume que não aflinge a doutrina, vivamos de modo zeloso, porque é salutar os olhos do Senhor. Agora tem usos e costumes que derivam de algumas culturas, de algumas etnias, de alguns momentos de etariedade, ou seja, de algumas épocas, que são pejorativos à lei do Senhor. Aí esse de pronto, a igreja do Senhor, que tem um discernimento do Altíssimo, joga para longe, e não aceita, porque tem coisa que a gente sabe que não convém. Tem bermudas e bermudas, tem saias e saias, tem calças e calças, até para a gente hoje, tem os ternos e os ternos. Eu fui comprar um terno novo, e o cara falou assim, meu, não tem um tal de slim aí que tu vai gostar. Era o mesmo número do terno comum, quando eu botei o slim, falei, rapaz, isso aqui está meio estranho. Ele falou, não, mas é a moda. Eu falei, rapaz, para eu botar essa calça aqui, eu fiquei uma luta lá dentro, uma batalha travada, então não dá. E a gente vê que tem amigos nossos, que infelizmente estão usando. São homens, mas no teor de vestimenta, ficam sensuais. Como eu disse, nem ao ascetismo, nem à liberdade desacerbada. Tem que ser temperado. E aqui está a balança certa, ser pesado tudo. Passou pela Bíblia, convém ao Senhor, vamos louvar. Não está na Bíblia, mas é um costume bom, salutar, vamos ajudar, vamos caminhar com ele, e Deus vai fazer em nós. E também tem um outro lado também, Brás, assim, vamos dizer, a gente que considera mais maduro, nesse lance de uso de costumes, não podemos julgar aqueles que não são, porque também acontece isso, o cara se sente livre, maduro, crescente, amadurecido em Cristo, aí aquela pessoa que não é, que é fraca na fé, que ainda está escravo de alguns costumes, e aí o cara acaba julgando ela pela limitação da fé dela. Tem que ter o respeito também, porque o uso de costumes que a gente está falando aqui é a cultura. De repente, eu não adoto para a minha igreja, mas se o irmão adota, eu vou amá-lo e respeitá-lo do jeito dele. Porque Jesus ama e compreende a limitação de cada um. Eu, por exemplo, eu prego em algumas igrejas. Para julgar ninguém, para achar que eles... Isso, eu prego em algumas igrejas. Eu já passei por algum momento já de constrangimento nas duas áreas. Fui pregar na sua igreja a primeira vez. Botei um sapato de duas cores, um prata com preto que eu gostava muito, um ternão verde meu. Interplanetário. Aí eu coloquei um ternão verde e cheguei lá. O pastor, com uma blusa social, bem assim como a gente está aqui agora. Rapaz, eu me senti por demais envergonhado. Por demais. Por demais. Assembleano, cresci na Assembleia, ternão de duas cores, gravata amarela. Cheguei lá e pensei... Só que eu fiquei envergonhado porque todo o presbitério da igreja do nosso amado irmão estava de uma calça jeans, um blusão social, outro com uma blusa polo, um tênis rasteirinho. Eu me senti um peixe fora d'água. Estranho do Nino, né? Só que aí eu já fui também já numa igreja que eu fui. De calça jeans, blusa social, sapatênis e cheguei lá todo mundo de terno. O pastor não me falou nada, nada, mas eu me senti um peixe fora d'água também. O que é que eu faço agora? Me convidou. Quando é a igreja do Pablo, eu já sei, bota uma calça jeans, um sapatênis, um terno, né? Sem uma gravata e voou. O pior é quando a pessoa fala, pastor, fica à vontade. Me desculpe o barão e o pastor Pablo, mas você tem que... Nós temos que aceitar as pessoas do jeito que ela é. Porque o que está acontecendo hoje, se eu gosto de ir para a igreja de bermuda, calça comprida, o irmão vai, ah, não, você não é dos meus. Então, a gente não pode ter essa visão. Eu, pelo menos, eu procuro... É uma benção, um homem usado pelo Brasil, às vezes ele está de camisa do Palmeira, né? Nos congressos. Mas, olha, mas a essência da palavra... Gostei ainda mais dele, A autoridade, né? A autoridade que o homem fala. Então, na verdade, a unção está na palavra, não está na forma da roupa, né? Tu sabia que tem gente que faz até isso, tem gente que faz isso até de propósito para quebrar esse estereótipo, de que, não, não preciso ser isso para poder pregar a palavra. Tem gente que usa isso de uma forma para quebrar esse estereótipo da igreja, às vezes a igreja causa, a igreja fica meio escandalizada, né? E aí a pessoa começa na palavra e acaba sendo um ensinamento sem palavras. A pessoa depois sai dizendo assim, como é que pode? Nem parecia, né? Mas pregou a palavra. A pessoa guarda aquilo e é um ensinamento sem precisar falar. É o respeito. Mas eu procuro ser zeloso. Quando eu ligo, quando eu ligo, eu prego muito em uma denominada denominação, assim, a nossa denominação, mas é uma igreja ainda muito fechada aos cursos antigos, eu vou de terno e gravata lá, num culto, num dia de semana, aqui na igreja de um amigo como o pastor Jonas. A gente vai dessa maneira e é bem atendido. Então, assim, eu acho que a gente não pode também deixar por esse lado. Ah, mas a igreja dele lá é terno e gravata, mas eu vou do jeito que eu quero. Não, eu procuro saber, meu irmão, posse aí de ser... Não, irmão, a gente aqui ainda zela pelo terno e gravata, eu vou. A minha esposa, filha, não bota nenhum atavio hoje, não, um brinquinho aí, a sua maquiagemzinha. Não, não, não ela. Por quê? Porque eu vou em algumas igrejas que as irmãs estão lá, sem nenhum blanche, sem nenhum batom, e pra ela não se sentir constrangida daquele jeito. Tem igreja que fala sem gravata, sem unção. Isso, assim, eu acho que o bonito de tudo, o bonito é o respeito, né? Isso aí, isso é. Eu sei que eu tô indo numa igreja, que ali o povo... Eu não posso chegar lá numa igreja, chegar lá, querer tocar, não, eu tô ali como convite, eu vou entrar lá debaixo do clima. É o tempero e o amor. O tempero, muito bem, a gente vai pro break, passo pra você no próximo bloco, siga esse tempero aí que o pastor Edson, os pastores estão dando aqui, que é o amor, a compreensão, o respeito. Antenaz na geral, zela pelo respeito ao próximo, respeitamos costumes, respeitamos o próximo, não queremos ser igual a todo mundo. O que nos iguala é o amor de Deus em Cristo Jesus, é o nosso testemunho santo e irrepreensível. Então, o que nos une tem que ser muito maior do que aquilo que nos afasta e que nos separa. Então, fica com essa palavra, vamos pro break, antenados, volta já, já! Estamos de volta aqui pro terceiro bloco do Antenados na geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, lembrando que nós estamos aqui sempre orando pela sua vida, por isso que é importante a sua participação, que Deus te abençoe muito, a sua casa, sua vida, seus projetos, seus sonhos, que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre sua vida. Pastores, vamos lá, me ajuda aqui. Também, a gente fala de costume aqui de vestimento, indumentária, mas também a área musical também foi modificada. Parece que antigamente as igrejas não tinham bateria, havia também uma certa restrição em algumas igrejas com alguns instrumentos que diziam que era consagrado a Satanás, ao diabo, e os ritmos de música também, que hoje a gente tem na igreja reggae, tancou agora Salomão no reggae, tem o funk também, que agora também entrou na música da igreja, o forró, o que vocês acham dessa, como é que eu posso dizer, dessa junção, dessa mesclagem que aconteceu no meio da música gospel também, vocês acham que é ruim, é prejudicial ou não? O que eu acho que deve ser observado é a questão da conveniência. Há certos tipos de canções que em certos tipos de culto ficaria um pouco complicado. Vou pegar um culto de ceia, vou botar um funk lá forte. Chama o tomzão, Chama o tomzão lá atrás. E até, Adriano, entender o momento. Teve uma santa ceia geral lá para o Brasil inteiro, que o Ministério de Louvão da Nossa Igreja começou a cantar uma música animada, só que era a hora da ceia, o pastor falou, para, canta outra música, isso aqui é momento de ceia, não é momento de ficar uma questão de conveniência. Na minha casa, eu escuto. É que o Salomão do Reggae eu gosto, a galera lá de fora eu ouço muito. Às vezes eu não sei que os caras estão cantando, não. É mímica. O Jesus Christ, Lorde, é Rolho, eu sei que ele é santo, a gente canta junto. Mas a pessoa tem que entender essa questão da conveniência. Há certos cultos e certos momentos que determinadas canções ficariam fora do padrão e poderiam trazer uma questão de escândalo para os imaturos na fé. Eu observo muito a questão da letra. Gosto muito do camarada, agora eu fujo o nome dele agora, ele é rap. Sei que a canção que ele canta é testemunhe, tudo bem que ele te fez. A letra é magnífica. Ela é uma, ela é totalmente envolvida na sacra palavra de Deus. Mas determinada, em determinados cultos eu não poderia cantar pela questão de conveniência. Não é que não poderia, não deveria, não cairia bem. Isso é, não cairia bem, poderia, pode, porque a letra é sacra. Apesar de ser um rap, a letra, todos que quiserem ouvir, Não é questão de pecado, é bom senso. Bom senso, então ponderem nisso. Eu não tenho problema nenhum quanto a ritmos, não tenho problema nenhum quanto a ritmos. Só que eu zelo pela questão da conveniência, tem que ser observado isso. Agora, essas mudanças de costume também é com o tempo, né? A igreja que eu pastorei é uma igreja de 60 anos, ela faz agora, no mês que vem, 60 anos. Quando entrou a bateria, saiu um grupo. A igreja dividiu quando entrou a bateria na igreja, né? E hoje a bateria parece que foi exorcizada. Até o grupo que saiu tem bateria. O grupo que saiu por causa da bateria, hoje tem bateria, porque a bateria parece que passou por uma libertação. Aí a guitarra também, né? Então, me parece que essas mudanças, né, elas vão acontecendo de forma gradativa, sabe? Então, a música que, de repente, hoje, você está dizendo que escuta mais em casa, pode ser que daqui uns cinco anos vai ser o louvor normal da igreja, tá? Um dia de celebração, né? É comum, é. É, vai ser comum, sabe por quê? Há um tempo atrás, né, era natural as igrejas, né? Uma ter salmos e hinos, a outra cantor cristão, e basicamente, essa era as músicas. Aí teve uma revolução de louvor ali, né, com Ademar de Campos, Azaf Borba, Bispo Bené Gomes, e, de repente, vieram aquelas canções. E aí isso, isso é vivo, né? Deus continua, e, de repente, hoje você tem músicas aí como a do Anderson Freire e outros, e a igreja, ela recebe muito bem, mas se fosse colocar 20 anos atrás músicas, né, como a do Anderson Freire num culto, aquilo ali era um escândalo, tá? Mas é um escândalo o quê? É um escândalo pela questão cultural, de costume, não era costume. Então, eu acho que as mudanças, elas têm que ser, tá? Igual a marcha do carro, você não passa de primeira pra uma quinta. A gente tem que entender isso, o ser humano, ele é assim, ele vai se adaptando. Agora, essas questões de costume, pode haver readaptação, contextualização? Pode. Só não pode mexer na doutrina. É importante o que o Brás tá falando, porque há uma coisa, há uma diferenciação entre doutrina bíblica e dogmas humanos, que tá incluído nas culturas, que passa, que pode passar. Agora, o mais importante é como a gente lida com isso, porque, às vezes, se a gente colocar os dogmas humanos com o mesmo peso de uma doutrina bíblica, a gente tá cometendo um ferimento às escrituras. A gente vai tratar aquilo ali com a seriedade que não deveria dar tanta seriedade pro dogma humano, que é a cultura. A gente tem que respeitar, aceitá-la, mas não devemos tratar ela como um princípio bíblico, que é o que acontece. Se você tiver bermuda, você não vai pro céu. Na boa, Paulo. Se você tiver... Quem bota lá dentro é Jesus, ele que é o dono. Tem músicas, por exemplo, igual o Ásia falou, hip hop, que, às vezes, é mais cristocêntrico do que uma música nossa tradicional das assembleias, por exemplo. A letra. Existem letras... Me perdoem, quem gosta de corinho de fogo, às vezes, não é contra isso, mas existem, às vezes, corinhos de fogo que é menos cristocêntrico, menos bíblica... Faccionalistas, faccionalistas. Do que, às vezes, até algo que a gente diz, isso, tem que tomar cuidado. Então, a gente precisa também estar atento em relação a isso. Pra essência, né? É essência. É um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Um tempo atrás... Porque o ritmo muda. É, um tempo atrás, eu lembro que eu gostava muito, eu ouvia muito em casa hip hop, eu gostava muito. E aí, quando eu casei minha esposa, ela é mais devagar e tal, não sei o quê. Eu ouvi menos isso e tal. Um dia eu coloquei e fui tomar um banho. Estou ouvindo um choro lá na sala, de repente. Estou até contando. Um choro, de repente, saia, amor, está tudo bem? Ela falando em línguas. Eu falei, ahá! Você não gostava? Dizia que não era de Deus. Olha, uma besteira, gente. Algo simples, mas, assim, que pode significar muita coisa para muita gente que está ouvindo. Às vezes, você colocar rótulos sobre pessoas. Ah, está andando de boné, é do demônio, eu estava andando de bermuda. Eu, às vezes, em eventos de jovens, eu vou lá palestrar para jovens, para os meus jovens na igreja. Aí, às vezes, eu vou de bermuda e tal, para me entormar com eles. Aí, eu estava um dia desse lá na igreja, aí o meu vice do meu lado, que é um diácono, estava arrumadão e tal. Aí, o menino, coitado, que veio visitando, ele foi, olhou para mim e falou, ô, meu irmão, tudo bem? É paz do Senhor. Ele não me conhecia. E olhou para o meu vice do meu lado, pastor, tudo bem? Aí, o meu vice, disse, eu vou falar. Falei, não fala, não. Fica quieto. Deixa aí. Depois, na hora de ir embora, coitado, ele descobriu que eu era o pastor, veio pedir perdão e tal. Falei, besteira, bobagem. Por quê? Aí, a gente já entra num outro detalhe. Até para o jovem me ouvir, tem gente que abusa, como você falou, do Chapolin, do não sei o quê. Se ele não está pecando, está pregando Bíblia, mas, assim, não é a minha vibe. Mas, assim, para você até estar dentro daquele grupo ali, o jovem te olhar e falar assim, poxa, ele não é algo, um pastor, você vai se fazer um com ele, porque isso é algo que acontece muito nas nossas igrejas. O pastor, às vezes, se faz, eu sou o santo, eu sou o perfeito, e o sermão dele se torna inalcançável. Ninguém consegue atingir aquilo. E, às vezes, é preciso você descer e ir até o nível da pessoa, não no sentido do pecado, mas para você resgatar ele. Se alguém está perdido lá embaixo, você tem que descer lá e pegar ele e resgatar ele. Isso é algo importante até para você se contextualizar. Ninguém sabia que era Jesus. Judas teve que dar um beijo. Isso aí. De tão igual que ele era os demais. Eu queria virar um pouquinho a bola, Dennis, isso aí. Hoje, nas igrejas, eu fui músico da Marinha e nunca senti chamada para estar na frente do coral e nem reger numa banda. Vocês vejam, eu já recebi o convite, eu até falava assim, hoje, na igreja, 90% do culto é louvor. Sim ou não? Em algumas igrejas. Em algumas, graças a Deus. Mas eu costumo dizer o seguinte, o galo só deu um canto e resolveu. tirou o pedro da fogueira. Então, eu digo assim, às vezes, o nosso louvor, ele tem que ter uma direção. Aqui, tem uma passagem aqui que eu fiz questão de pegar, que nós, recentemente, eu gosto de pesquisar na palavra, aqui, quando, função dos cantores, ali, 1 Cronicas 25, verso 2, é que eu fiz um estudo sobre o José da Bíblia. E esse José aqui, ele foi ajudar, era um filho de Azaf, chamado para ministrar o canto debaixo da direção de Davi, da regência de Davi. Então, hoje, se o, como você falou aí, era um culto de ceia, o pastor teve que chegar, não, não, não. Então, o louvor, ele tem que estar debaixo de uma regência, porque, hoje em dia, às vezes, eu já vejo, em igreja, o irmão vai cantar o hino, o irmão chega, manda o ministério levantar, quer pregar, e o canto, nem canta, às vezes. Dá a sarrafada no povo. Então, eu estou dizendo aqui assim, então, nós temos que estar debaixo de uma direção, e a direção, muitas das vezes, ela é do Senhor. Estou dizendo que você vai amarrar a igreja, tem que ser debaixo, mas nós temos que atentar para isso. E o que está faltando, na minha visão, quando Neemias foi edificar os muros de Jerusalém, ele mexeu em sete portas, Porta Velha, Porta do Vale, agora, essa Porta do Vale era uma porta que tinha que sair a sujeira da cidade. Quem quisesse morar em Jerusalém, a gente tinha que manter a casa limpa. Mas a Porta Velha era uma porta que estava todos os bergamins, toda a história que Deus tinha para Israel, que os pais tinham que pegar aquilo e passar para os filhos para saber como é que Deus gosta. Porque, hoje em dia, nós temos que tomar cuidado que eu posso estar fazendo um culto. Como é que eu gosto e Deus não gosta. Então, eu não posso muitas das vezes e você veja que, que às vezes, a gente quer fazer algo que está agradando. Não, mas Deus, eu não gostei. Você vê que Davi, eu vou edificar o tempo de Deus, não é você, é Salomão. Então, nós temos que procurar olhar para esse patamar. Agora, eu penso o seguinte, o louvor ungido, você veja o seguinte, Saúl estava endemoniado. Busca-me um homem que saiba tocar bem. Hoje, nós temos tido canto, o tipo de louvor que quando chega na igreja para louvar, o diabo sai. Porque o verdadeiro louvor, não guarde isso, ele tem poder se tiver alguém endemoniado na igreja. Ele quebra a cadeia. O cristocêntrico. Ele quebra a cadeia. E esse que é o louvor, porque, tenho visto, ele é animoso, mas o Senhor é com ele. É importante no músico, no cantor, Deus está com ele. Porque a pessoa está cantando, Deus não está com ele. É o bom louvor, ele canta a palavra, ele canta a palavra, canta as escrituras. Isso aí, isso aí. Muito bem, vamos para um break. Tem mais um bloco aí pela frente, você não pode perder. Anote aí tudo que está sendo dito que é bom para o teu crescimento espiritual. Antenados, vai para o intervalo, mas volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando aqui sobre usos e costumes. É um tema muito pertinente, atual, a gente precisa debater sobre ele, até porque chegamos aqui a uma conclusão que a gente deve respeitar muitos os costumes das pessoas, mas não considerar usos e costumes como sotriológico. Padrão de salvação. Padrão de salvação. E nem santificação. E nem santificação. Paulo fala sobre isso, que o que santifica, na verdade, não é as ações de graças que santifica, é você viver uma vida agradável a Deus. Não é verdade? Vamos lá falar um pouquinho. A doutrina é o que rege a igreja. Isso a gente já sabe. doutrina bíblica, não dogmas humanos. Como relacioná-la à nossa compreensão sobre usos e costumes? Como a gente pegar a doutrina da palavra de Deus, doutrina bíblica, e trazer, relacioná-la com os usos e costumes da nossa cultura? Fazer essa interpretação para saber quando que os usos e costumes estão de acordo com a palavra de Deus, vão de acordo com as escrituras. Porque também a pessoa se converte lá do Candomblé, e tem uns costumes lá. O que acontece é isso? A pessoa se converte ao cristianismo e quer trazer aquela bagagem. E aí vira um sincretismo religioso, que é o que acontece em muitas igrejas. Ele junta, pega objetos, pega um monte de elementos que vinha de outras religiões e trazem, usando aquilo para Deus. Como é que a gente pode saber se os costumes são bíblicos ou não são bíblicos? Eu acho que a gente já falou aqui um pouco disso. é a balança e a palavra. O que vai dizer se é ou não é é a palavra. A gente acrescentou também que existem costumes que são bons, que não ferem a palavra. Existem coisas que isso aí vai tirar isso para quê? Como casamento, o Bispo Braz falou, a liturgia em si, não precisa mexer nisso, mas existem coisas que já é bem complicado. Por exemplo, ele tem uma vivência grande, como você falou, no espiritismo, em várias coisas, e ele quer trazer tudo isso para dentro da igreja. aí que nasce a história. Aí é que nasce a história do ponto de contato. Aí é que nasce a história de leve essa rosa para casa porque em tantos dias o fulano vai vir para você. Esse é o ponto complicado. Mas, assim, a gente precisa analisar se isso está ferindo a Bíblia. Algumas vezes, sim. E se isso estiver ferindo a Bíblia, a gente fica com a palavra. E agora, né? Quer ver? Por exemplo, mês de junho está chegando, julho, começa a vir, né? Aquelas festinhas boas que tem lá uma batata doce. Tem lá muita coisa boa, caldos variados, né? Lá na minha igreja tem até um custelaço, né? Tem um irmão lá chamado Fábio, abençoado, seminarista, que ele faz o custelaço. Coloca o boi ali e o povo fica ali, rapaz. É um momento de comunhão, sabe? O interessante é que o povo que mora no bairro, quem não é cristão, eles já ficam perguntando, sabe? Então eles se achegam e eles às vezes falam assim, interessante, vocês têm uma festa tão alegre e não têm bebida alcoólica, entendeu? Não têm briga, inclusive não têm nem lixo quando acaba a festa. Está tudo limpo, a rua está limpa, o estacionamento, parece que nem houve. Então, assim, meu ponto de vista, eu acho que algumas questões, elas podem ser adaptadas, tá? Porque, como eu disse até no início, teve um tempo que a bateria era do diabo, a guitarra era do diabo, o teatro era do diabo, então começa... Cinema era do diabo. Cinema era do diabo, né? E aí tudo parece... A própria igreja foi dando para o diabo um monte de coisa. Até a intimidade sexual de um casal, sabe? Saudável, parece que aquilo era do inimigo, parece que o sexo não era algo que o crente poderia desfrutar, né? Ali, o casal casado. Então a gente precisa ver bem, reavaliar algumas coisas, porque, às vezes, o crente, ele começa, se carrega de tantas coisas, não posso isso, não posso aquilo. Eu acho assim, se não fere a doutrina, não fere a Bíblia, não há nenhum problema. Eu acho, Bispo Braz, que também vai dar, de novo, a motivação. Por exemplo, você está falando aí da festa junina, ou em alguns casos, jesuína, sei lá, o que for, ína, tem também a história do carnaval. Você vai... Muitas igrejas, inclusive a minha, que enquanto o povo está lá no carnaval, a igreja vai lá para evangelizar, com bateria também, inclusive o puxador da nossa igreja é lá da minha filial. E vai, só nesse carnaval, nos dias desse carnaval, mais de mil vidas aceitaram Jesus nos lugares que a nossa igreja foi. Então, como criticar isso? Aí você vai criticar e vai falar assim, não, mas isso é, inicialmente nasceu para adoração algo que não era bom, mas a gente pega essas ferramentas e transforma isso para influenciar. Tem gente morrendo lá, se perdendo lá, se suicidando lá, a gente não vai? O meu pastor que fala isso, ele fala assim, eu só não vou pregar no inferno porque lá não tem salvação para quem está lá, mas aonde me chamar, eu vou pregar porque a salvação vai chegar, salvação de Deus chega. Tem que usar essas estratégias para o reino, quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus. Se a gente consegue glorificar Deus com aquilo, quem somos nós para condenar? Tem igreja que faz isso, do projeto Vida Nova, que é meu amigo, aposto dizer que é o Teixeira, até o pastor vim aqui também, o pastor André Bittencourt, ele diz que usava o trielétrico para poder evangelizar. Eu sei que para muitos, ainda é um pouco difícil entender isso, mas muitas coisas mudam, a televisão hoje, antigamente era proibida, a praia era proibida, hoje os cristãos estão na praia, estão vendo televisão. Agora, é estranho, antigamente, como é que a gente vai conseguir evangelizar no carnaval? E a gente precisa ter paciência com os idosos que não estão acostumados com isso. A cultura evolui, tem que ter respeito. Porque aí eles vão falar assim, isso é do diabo, só para você ter uma ideia, um tempo atrás, eu evangelizando na minha igreja, entregando, eu estava fazendo uma cruzada num grande condomínio que era perto da minha filial, e aí eu entreguei no panfleto lá, tinha escrito uma banda de pagode e tal, gospel, ia tocar lá, porque era um lugar onde o pessoal fazia pagode e tal, eu queria atrair para pregar a palavra. Um senhor, que era pastor de uma igreja lá próxima, eu fui convidar ele para chamar, poxa, ajuda a gente lá nesse trabalho de evangelho, ele pegou, pagode? Vocês são do satanás, assim mesmo, eu com meus jovens inteiros, eu era líder de jovens, os jovens ficaram me olhando, vocês são do satanás, eu repreendo vocês. Já foi criado na cabeça do cara? Eu falei assim, Deus abençoe, vamos lá gente, não vou discutir, vamos lá, ele na porta da igreja dele, ele era pastor da igreja dele, fui embora, porque na cabeça dele o pagode era do satanás, ou seja, eu estava indo evangelizar o satanás com o satanás na cabeça dele, então assim, eu vou discutir, eu vou perder tempo. Essas questões etárias, né? Ele não está acostumado com isso. Essas questões que, essa mudança de cultura que acontece com o tempo, mesmo dentro de um determinado país, aquele país sofre mudanças de cultura pelo passado tempo, mesmo dentro de algumas famílias, sofrem-se mudanças dentro daquelas famílias com o passado tempo, o tempo ele gera uma certa transformação em muitos ambientes, só que assim, a minha preocupação também é essa questão de associação, algumas coisas que jamais darão para adaptar ou associar, assim, jamais. Mas se o objetivo central, que é de onde nasce o pecado, qual é o objetivo? Se o objetivo aqui é agregar vidas ao reino de Deus e se o resultado final tem sido glória ao reino de Deus, gente, nós seríamos loucos se mexêssemos. O próprio, acho que foi Gamaliel, né? Gamaliel. Acho que foi Gamaliel, e o próprio Cristo também, quando foram falar com ele, Senhor, tem uns camaradas aí que estão pregando aí. Meu irmão, se eles estão, se isso tem cooperado para o crescer do reino, quem somos nós para tocar? E se a obra não for de Deus, ela por si própria vai se destruir. Mas o resultado final é glória a Deus. Obrigado, Adriano. Não deu... Tá que nem o Jô. Fechou. Jericó caiu. Jericó caiu. Jericó caiu. Obrigado pela presença de todos vocês, o papo foi uma benção, tenho certeza que você que está nos assistindo também e foi muito abençoado assim como eu fui. Deus te abençoe. Um beijo grande e até a próxima. E aí Esquecendo o passado Meu futuro de frente Descansa sobre o levo Vou jogando o presente Esquecendo o passado Meu futuro de frente Cré, Cré Pega a porta e mama e anda Cré, Cré Se bem esperais A glória de Deus Cré, Cré